Olá, sou o Rodrigo, aqui da MEC Audio Center, estamos aqui com a Mercedes GLA 200, a gente inseriu nesse carro um desbloqueio de vídeo muito interessante, que é um custo bem, benefício bem legal para o cliente, a gente inseriu a interface da CAR Audio System, uma V5 NTG45, que na verdade é uma interface de câmeras, ela tanto desbloqueia o vídeo em movimento como serve para inserir câmeras de ré e câmera frontal, o que acontece? Nesse carro a gente utilizou a câmera frontal para a gente colocar um receptor de TV HD, e com esse receptor a gente conseguiu inserir vídeos por USB, ela ganhou uma TV HD e um DVD por USB, ela consegue ver vídeo por USB, aí as operações são feitas com o controlinho à parte, que como era uma interface de câmeras, a gente usou só em tela de vídeo dela e o auxiliar do rádio, que a gente também habilitou, mas o controle vai pelo controlinho separado, não é pelo controle do volante, para isso a gente tem outra interface para que funcione pelos controles originais do joystick do carro, para passar canais, passar os vídeos, entendeu? A operação é bem simples desse carro, para você chegar a função da TV, você vai aqui no iCommand, joystick do carro, eleva o comando lá para a função áudio, clicou, chegou até o auxiliar, aqui no joystick, do lado direito tem essa teclinha C, você pressiona e segura ela por 5 segundos, a tela vai para a imagem, essa FVC é a imagem da câmera frontal, mas a gente inseriu uma TV HD com vídeo para USB, você dando mais um clique, ele vai lhe mostrar a câmera de ré, outro clique, volta, para voltar ao menu do rádio inicial, pressiona mais 5 segundos, ele vai pegar e vai voltar ao menu inicial do rádio, voltando para a TV, pressionando 5 segundos, voltou para a TV, imagem da TV incrível, perfeita, e também a câmera desse carro, uma câmera inteligente, ao você engatar a ré, acionou a câmera de ré, ela só vai sair do painel, foi para a TV, na câmera frontal, mais uma novidade da MEC Audio Center para você, Mercedes LA200, MEC Audio Center, soluções inteligentes do seu veículo.